E a nossa equipe se encontra nesse exato momento aqui na rua Tabelião Facundo, onde se dá início os trabalhos para o processo de tampa-buraco. Esse que era um projeto já que foi lançado pela infraestrutura durante o mês mariano, está organizando as principais vias onde irá passar procissões, carreatas, para assim melhor ser o fluxo. Aqui na Tabelião Facundo já se deu início a esse processo. Está sendo feito o primeiro processo de demarcação, onde os funcionários estão aqui fazendo esse momento de quebrar realmente o asfalto e marcar os espaços onde realmente precisa ser realizada essa ação para mais tarde, durante o período da noite e amanhã de manhã, estar realizando essa ação do tampa-buraco. É muito importante para você que nos acompanha e tem o costume de passar aqui por essa rua, evitar um pouco mais, buscar outras vias que sejam mais rápidas o fluxo, porque aqui está com uma grande movimentação e apenas um lado da via está a funcionar. Então, durante também a noite, a partir das 18 horas, como nos foi falado, estarão já dando início ao processo do tampa-buraco. Até mais tarde, durante a noite, você também evitar de vir por essa rua. E amanhã de manhã também, caso ainda não tenham acabado, ainda estarão realizando essa ação. Então, é um chamado à população, uma coisa de ação também, para evitar passar por essa rua durante o decorrer de mais tarde, durante todo o decorrer do dia e até mais tarde, e amanhã também, por conta dessa realização dessa ação que estará sendo feita e de todo esse processo aqui na rua Tabelião Facundo. E para assim também não ficar pior o trânsito, então evite passar por essa rua, que será um grande fluxo e o trânsito irá ficar muito grande. As imagens é de Paulo Victor, eu sou Lucas Martins, retornando para os estúdios.